Peixe comprado pela internet, pela RS Discos. Espero que tenha chegado ao vivo. Aqui também está lacrado. Olha só aqui. Foi postado segunda-feira, cinco dias em trânsito. Vamos ver se o peixinho está vivo. Bem embalado. O peixinho está vivo, saudável. Vou aclimatar ele. Aqui é um Flower Power híbrido. Aparentemente está ok. Vou aclimatar ele e colocar no aquário. Não vou aclimatar ele.